Ih, rapaz, corre, corre, corre. Vou fugir aqui. Eu nem tinha visto aquele Rex ali, velho. Tá vindo pra cá. Tem, eu acho, que também um Acro aqui do lado. Ih, rapaz, tem Rex e Acro agora. Ô, louco, velho. O que a gente vai fazer? Peraí que eu vou comer um pouquinho. Eu tô precisando. Olha só um Uta Raptor ali. Bom, vocês podem ter notado já que eu sou uma fêmea Diablo Ceratops. O que que isso significa? Eu sei lá. Significa que a gente não vai poder defender os nossos amigos, os nossos familiares. A gente meio que vai ter que ficar, tipo, se protegendo e ser defendido pelos machos do bando. Ou seja, eu não posso ajudar, mas eu posso ser protegido. Ih, rapaz, olha ali. Aquela ali já era. Eu acho que é uma fêmea. Ih, foi pega. Ih, foi pega. Nossa, eu não posso fazer nada, velho. Só correr. Eu não posso ajudar. Só os machos que podem. Então, indo pra cima. Corre aí, fêmea. Corre, velho. Corre, fêmeazinha. Corre. Ih, vai pegar. Eita, morreu. Já derrotou. Coitada, velho. Ih, eu não posso fazer nada ainda por cima. Vamos seguindo a vida aqui. Ih, olha ali, ó. Aquele macho lá tá bravo, velho. Tem que tirar o ossoro Rex aqui do lado. Eita. Vou fugir. Corre. Corre. Vamos correr. Botar as pernas pra funcionar aí. Botar só uma ameaçada. Pera aí. Aí, ó. Pronto. Ih, rapaz. O Rex tá se aproximando mais. Vamos correr aqui. Bora. Olha, só tem uma construção humana aqui na frente. Mas vamos ignorá-la. Vamos seguir aqui por cima. Ó, tem um diablo que fez a volta lá. Ih, rapaz. Acho que vamos pegar aquele ali. Será? Que isso, velho. Esse Rex aí só tá seguindo. Só tá zoando a gente. Bom, eu vim pra passear, né? Só tá brincando. Vamos correr. Bora, bora. Vou fugir aqui. Como eu não posso ajudar, né? Não faz sentido eu ficar bem pra trás. Então, simplesmente, vamos por aqui mesmo. Tentar ficar no meio da manada. Olha só a quantidade de bicho que tem. Vamos passar bem aqui. Olha que legal, velho. Será que dá pra ver ali? Ó, tô vendo umas coisas ali. Ó, vamos passando. Bem de leves. E o Rex continua seguindo, obviamente. Vamos indo, vamos indo. Opa, aqui pro lado. Beleza. Aí, tamo de boa por enquanto. Tamo safe. Ó só o que eu vou fazer, ó. Ó. Só pra ameaçar. Só pra ameaçar mesmo. Aí, ó. E ameaça de volta, velho. Ameaça de volta. Corre, negada! Corre, corre. Vamos fugir, vamos fugir, velho. Vamos sair correndo. Ih, chegou os alossauros aqui, velho. Ih, eu nem tinha visto. Não! Vamos correr, bora! Hahaha! Ó os alossauros aqui, velho. Corre, corre, corre. Corre! Corre, corre! Corre, que os alossauros estão atrás. Os alossauros estão muito atrás. Vamos fugir. Usar todas as nossas habilidades pra fugir aqui. Peraí, acho que eu consegui. Aí, escapamos. Ah não, os alossauros estão ali, ó. Ih, vamos pegar. Acho que é um macho esse aqui, ó. Opa, peraí. Vai sobrar pra mim? Corre, que vai sobrar pra mim. Oi! Eita, vindo, velho. Ei, socorro! Sai daqui, seu demônio! Ei, socorro, velho! Ei! Socorro! Socorro, galera! Socorro! Tá, agora eu vou ir pro meio. Falando sério agora. Vou ir pro meio aqui. Porque os alossauros estão na nossa cola. Ih, pegaram ali, ó. Ih, já morderam ele. Já era. Ó os machos tudo voltando pra ajudar. Boa, galera. Isso aí, clã. Ajuda. Ajuda que só tô olhando e torcendo. Tá, vamos descer mais agora. Bora. Agora sim, pelo menos, a gente já tá no meio da manada. A gente pode ficar mais tranquilo agora. Excelente. O pessoal já conseguiu tomar água aqui? Deixa eu só conseguir sair da água porque eu acabei caindo. Caí aqui. Vamos subir, peraí. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Beleza, consegui. Bora agora. Vamos avançar. Tirar no soro tá seguindo a gente ainda? Não faço ideia. Acho que não. Deve ter pego alguém. Ih, olha só. Tem um espino ali, ó. E também tem um austro do outro lado. Ih, rapaz. Deixa eu dar uma olhada. É, um austro. É um espino e um austro. O espino não tá nem aí, ó. Tá deitado ali. Vem da boa. Vamos continuar seguindo. Alguém tá ferido que eu vi que tinha uma poça de sangue no meio do caminho. Talvez seja falsa. Vamos seguir aqui. A galera tá vindo. Tá vindo. Eita, nossa, eita, nossa. Corre pro lado, corre pro lado. O espino não tá nem aí, ó. Tá deitado ali. Vem da boa. Nossa, o espino, velho. Eita. Socorro. Vita, socorro. Caraca, tô dando cabeçada no espino ali, ó. Nossa, foge, foge, foge. Ih, mordeu uma galera. Agora vou dar uma cabeçada aqui, ó. Toma, acertei. Acertei ele. Beleza, e tomei uma... Foi uma mordida isso? Ou foi uma... Ah, eu acho que eu tomei uma cabeçada de alguém. Nossa, velho. Se eu ainda tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca. Tomei uma cabeçada. Deixa eu deitar. Ih, não vai deitar, não, não, que o espino tá aqui do lado. Ih, atravessa, atravessa. Ih, já conseguiu derrotar. Derrotou ali, ó. Aquele ali tá muito diferente. Caraca, sorte que o espino gritou e não atacou, velho. Senão ele já era. Eu acho que eu tomei uma cabeçada. Se fosse uma mordida de espino, ia ser bem pior. O espino tá muito machucado, não conseguiu pegar ninguém, coitado. Eu tomei uma cabeçada, bem tranquilo, né? Beleza. Olha o rex ali atrás. Ih, rapaz, o espino vai sair correndo agora, certeza. Olha os austras também ali, ó. Opa, opa. Vamos se levantar. Tá, vamos atravessar, é melhor. Vamos atravessar aqui, ó. Foi. Vamos ir pro outro lado. Aí depois a gente descansa. Porque, tipo, não dá pra ficar ali. Vocês viram, né? Tem rex, tem espino e tem os austras ainda por cima. Vamos atravessar, ó. Todo mundo aqui, ó. Nada, 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 nada. Ó o espino lá atrás. Caraca, olha quanto austra vindo, véi. Também quanto diado e também quanto carnívoro. Tá cheio de bicho. Tá todo mundo vindo. Aí, ó. Tão deitando. Beleza, vamos deitar também. Aí, enquanto o pessoal chega aqui, a gente descansa um pouco. Agora eu tô aliviado. Aí, o sugramento já passou. Beleza. Ele tá bem aqui do lado, ó. Ah, que vontade de dar uma cabeçada nele. Bom, vamos seguir viagem. Eu tô ficando com fome agora, mas não tem problema. No problem. Aí a gente pode achar comida aqui na frente. Provavelmente vai ter. Até porque é um lugar bem... Nossa, que susto. Cheguei a me enrolar, véi. Mas era o Galilimo vindo. Mas é um local bem grande, que nem eu ia falar. Então, tipo, provavelmente tem comida por aqui. Vamos, diablinhos. Precisamos desalimentar. Vou utilizar já o meu faro. Vamos lá. Torcer aqui pra achar. Enquanto isso, os diabos voltaram pra defender ali. Porque tem um cara sendo atacado. Vamos ver. Onde é que tem? Onde é que tem? Ih, rapaz. Não tem comida em nenhum lugar. Eita, nossa. Tô voltando. Vamos voltar, então. Eu acho que é pra lá. O líder acabou errando. Este líder. Ali na frente tem comida. Eu tô vendo daqui. Nossa, eu tô com muita fome. Não, por favor, não come. Não, seus gulosos. Eu preciso comer. Aqui, ó. Vai. Só preciso de um pouco. Aí, vamos comer. Come, come, come. Tranquilo. Caraca, velho. Eu tô com muita fome. Muita fome. Já acabaram com a plantinha. Não durou nada. Vamos cheirar aqui pra ver se a gente localiza mais plantinhas. Ih, rapaz. Eu acho que eu vou ter que abandonar a manada. Sério, eu mesmo. Senão, eu vou falecer de fome. Até agora, a gente não encontrou nada. Eu tô vendo agora uma de plantas só porque eu falei. Muito obrigado, aí. Valeu, Zeus, novamente. Sempre presente aí, ó. De nada. Tá, deixa eu ir aqui no meio do mato. Eu tenho que ir, galera. Senão, eu vou falecer. Tem que comer, velho. Tem que comer. Aqui, ó. Comer aí, ó. Tranquilo. Tô escutando o Uta, mas Uta não é nada. Pra gente. Então, não sei. Vou ficar me alimentando. Eu espero conseguir encontrar a manada, né? Só isso. Quando eu voltar. Alguns momentos depois. A manada tá passando aqui, ó. Tô indo ali por baixo. Um cara quebrou a perna, infelizmente. Coitado dele aqui. E tem um giganotossauro gigante do outro lado. Deixa eu ir correndo. Passar pra cá, ó. Foi. Beleza, passamos. Aí. Vamos seguir a manada agora. E, ó. O giga aqui, ó. O que é que é giga? Ó. Aqui, ó. 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 Olha aqui, cara. Cara, não tô nem aí, velho. Tá. Vamos seguir o grupinho. Senão, vão me perder. Doze segundos depois. Ih, rapaz. Eu acabei de ser atacado pelo Uta aqui. Ele passou muito rápido. Ui. Eita, nossa. Que susto. Aí, é um diabo. Ué. Cadê o Uta? Nossa. Aqui no meio da folhagem aqui. É complicado enxergar. Ah. Cadê o bicho, velho? Ó. Tô vendo ele aqui na frente. Acho que ele tá ali, ó. Ah, volta aqui, cara. Me deu uma cabeça. Uma mordida. Uma cabeçada. É eu que vou dar nela. Eu acho que é uma luta feia, minha até. Dá a cabeçada. É. Vem aqui, ó. Me deu a cabeçada. Agora foge. Sai daqui, ó, pá. Aí. Curei. Nossa. Muito rápido. Toma, 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 toma. Ué, cadê? Pera aí. Ih, rapaz. Tô perdido. Oh, meu Deus! Eu tô perdido, velho. Cadê o resto da manada? Não. Outra que... Ah, toma. Sai, bicho. Tá zoando ainda. Eu tô perdido. Ah, sai. Desgruda. Vamos correr pelo meio da floresta. Tá seguindo ali? Não. Ih, rapaz. Eu acabei me perdendo na manada. Não. Ah, não. Agora tá chovendo. Não dá pra usar o faro. Não. Ha, ha. Não, velho. Tô perdido. Não. Ha, parabéns. Caraca, com essa chuva e a noite, conseguiu me fazer perder na manada. Eu vi que tinha um que passou do meu lado, mas eu não sei pra onde ele foi. Ele foi pra cá, ó. Ó, ouviram? Aqui. Tem um aqui. E aí, cara? É pra cá? Tô indo, tô indo, tô indo. Tô seguindo. Caraca, eu achei que tava perdido pra sempre. Tô indo, amigo. Ha, ha. Bom, galera. Eu e o cara aqui acabamos nos separando da manada. Então a gente vai meio que viver junto agora. Fazer um casalzinho. Infelizmente, como tá chovendo, não tem como utilizar o faro. Então, né? Fica complicado pra gente. Infelizmente. Mas bom, né? A gente vai ficar, eu e ele aqui agora. Ó, mandou um grito pra mim. Calma, cara. Tô indo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. E se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço pra vocês. Valeu. Até mais e tchau. Fui. E se inscreva no canal.